Música In the red corner from Belgium, introducing Ilias Bullet. In the red corner from Belgium, introducing Ilias Bullet. In the red corner from Belgium, introducing Ilias Bullet. In the red corner from Belgium, introducing Ilias Bullet. . . . . . And now, coming out of the red corner, he stands 178 centimeters tall, age only 20. His professional record, 149 wins, 6 losses, 50 times won by nocals. He is in Fusion reigning world champion title holder, fighting at a bad gym, and represents team fighting talents. Introducing Elias the Blade, Blatt. . 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 Não há água, não tem limbo. Isso me deu. A gente não está na minha mão, não tem limbo. Vamos ao invés do Kulhondré. Você é o Kulhondré do Kulhondré. Eu sou o Kulhondré do Jair. Boa, boa. 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 Itsש Wolde é o oi! É isso aí. É oi! É a SEG! Oi! Oi gêna tem quatro contra ele. É eleias Wolde é oi for real. É oi a SEG! É oi eu oi oi oi! E aí São quem sabe o corpo Isso tem a melhor A intensa A intensa Já tá bem, já tá bem. O que é que você pode ser um bom de pôr? Então ele é um somente muito tome. O que você sabe como um bom de pôr? Ele entra em um partido para a mão, depois e já uma peça do passo. Neste forma, é que talvez ele aceite a pena. Vai ter uma parte mais mentalmente. É só um bom para gente ver com o doente. não sei não que é importante Auglel Auglel Aiglel 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 O que é isso? Muito mais forte e o pessoal. Ah, esta é muito forte. Tem certeza que a gente gostou de comida. Sim, é verdade. Comércio, corpo, mentalidade, com relação à responsabilidade, com relação à base de o mundo, com relação à base de acordo com a base, com relação ao mundo, com relação à base, e tudo o que é a questão. Ele também é um nível de um nível mais grande. Bem, porém, quando você falou sobre o jogo, nas no Ingredientes, ele já está com a gente que estava lendo para você ter um nível de um nível de prevenção, e claro que sim! と思います! Bom, para você passar um nível de um nível de um nível de um nível nenhum, este tipo de deerso é ser um comportamento que você pode ser usado. Ele também vai fazer uma posição de um nível divinado, ele não vai nos fazer um nível de um nível. Ele não vai te ajudar com um nível individual, Isso não é igualdade de距離. Ilias não foi vergonha. A倒计时 de 10 minutos. É igualdade. Vamos ver com o Pratiton. Está aberto. Agora, Pratiton não tem muita solução. Só que ele não tem um problema. Sim, sim. Vamos ver. Olha. E aí, você vê, o Rádio, o Rádio tem um março de pé, o centro tem um barco, o Rádio tem um março de pé. Eu sei que eu estou nos ouviando. Esse é o trabalho é muito bem, mas isso é muito legal. Eu tenho a guarda de um dia de España, o que é bom. Ele tem um março de pé. Ele tem um março de pé, ele está muito bem, o que é bom. Ele vê que ele percebeu com ele. Ele vai perceber que o Rádio tem um bom. Ele tem que escrever, ele vai colocar as principais a dois princêntios. Ele vai passar os dois lados. Bem, isso é muito simples. Colabore! E esse tipo de equipe ainda tem uma função leve. Tem que continuar com alguma coisa. É que ainda tenha um status, mas não vai derrubar. Então, todo mundo é melhor. Sim. Colabore! Ele só fala que o exercício é muito elevado. Para que isso é um tempo para fazer um peso. Como foi uma equipe de 7 ou 8 horas. Sim, 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 sim. Cantabou Sim, sim, sim. Bom, o pessoal é justamente que ele acha que um jogador que ele tem um bom tempo que ele tem um por um pouco. Ele tem um problema para estar igual ao final, que ele tem um momento, para um pouquinho. E ele acha que o pessoal está fazendo um dos jogadores do contrário de esse tipo. Ele tem um ajuste de forma mais difícil do que ele tenha estado. Então, o pessoal, essa é uma questão muito difícil nãoう. Bem, a todos os jogadores que ele tem um para si está muito, mas não para se recuperar. Ela chegou um pouco Nós estamos sempre na hora de ir prazer. É um problema. É um problema. Eles não estão concedendo. Para que a temporada melhorar, seja melhorar melhorar. Só também é um problema. Agora para ver o F 울crapalha. Os equipar seus poderes do time. E a força de força. 速度快 有组合 反应快 几乎所有的指標都占優勢 太快了 打6到7次 巴基斯坦 do才能还一次 巴基斯坦 do才能还一次 巴基斯坦 do才能还是这种 泰式選手的风格 动作还是很单调 像刚才张老师所说的 动作儲備太单调了 你看伊利亚斯的拳 拳的各种弧线拳法 也全部都有腿 全都有七把转身动作 真的是全面 这个弗莱德有点像 刀枪将冀季鼠越勾插 边剪拳一把长棍 说吧 拐的流行船带着来了 这巴基斯坦 do就带了把刀 给我的感觉像 我在很多年前 第一次看到安迪苏瓦的感觉 有点 是的 有点像 对对对 有这种气质 看 看 看 看 看 看 好最后一局 太坏了 我觉得伊利亚斯如果是要 决定打满三级的话 就保证自己不要受太大的这种 肉体上的这种抗伤 对 因为你还要下一轮啊 第一 Astronom 我但是像 帕西都能这种选手啊本身 看开的两眼非常好 对 而且 刃劲很合 开国选手的 刃劲 他如果说出现中击以后 他可能 如果是起不第一时间起不来的话 可能确实就终止比赛了 对 对 É isso aí, é isso aí. Esse jogo é muito bom, eu te digo. Ele vai continuar, ele vai continuar. Ele não tem problema. Ele não tem problema. Ele não tem problema. Ele tem um tempo para ele. Sim. Ele não tem problema. Como o Sr. Sihão, como o Sr. Sihão, que é muito bom. Mas o segundo passo é muito bom. Como o nosso jogo, qualquer coisa pode acontecer. Não se torna para o segundo passo. Não se torna para o segundo passo. O segundo passo é o segundo passo. E aí Mas a terceira, não é possível ter nenhum lugar. Mas a terceira, não é possível ter nenhum lugar. Mas o final de cada um momento, pode acontecer qualquer situação. Eu acho que ainda tem um problema. Este é o Partiz Taranho, é o que está tudo bem melhor. Ele não tem mais para o contra-poderoso. Ele ainda tem um golpe de golpe. Ele ainda tem um golpe de golpe. Ele tem um golpe de golpe. Então, a terceiraria o ano o terceiroiced framework As primeiras, isso,amos ver. Será que todos os cumpamerem. Agora vamos ao finalizar, Primeiro. A terceira vitesse. Aceria bliver fechado. Vamos ver que, a terceiraira se ela tiveram um problema. Adé vezes o terceiroiędzy. Bom, hoje o 66 mil mil e-dia o 8-feil de prêmio muito bem. Vamos ver a 1-feil de 1-feil de 1-feil de 1-feil de 1-feil de prêmio. Vamos ver a 2-feil de prêmio de prêmio. E o sessão de prêmio de prêmio, tudo bem. E o que nós podemos ver a essa temporada de prêmio. Mas essa temporada até agora não é muito bem. E o E a Sessão, ele é um dos dois. Para o emprego de prêmio, E aí 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 E aí